Qualquer preço pra você, em que eu tenha que morrer devendo Mas tem os créditos do meu coração, de crédito em crédito vou sobrevivendo Se você quiser pode se aproveitar, pois eu não posso tentar levar Se no fim das contas há um desconto, me parei meu tempo e você vai me amar Quanto custa? Quanto custa? Por que você fala pra mim? Quanto custa? Pra ver você perdoe no banco? Quanto custa? Pra você ficar só comigo e mais ninguém? Quanto custa? Pra gente não se separar Quanto custa? Mas nunca nem se quer brigar Quanto custa? Pra ver você constantemente em meus braços Aqui é forró Eu pago qualquer preço pra você, em que eu tenha que morrer devendo Mas tem os créditos do meu coração, de crédito em crédito vou sobrevivendo Se você quiser pode se aproveitar, pois eu não posso tentar levar Se no fim das contas rolar um desconto, me parei meu tempo e você vai me amar Se no fim das contas há um desconto, me parei meu tempo e você vai me amar Se no fim das contas há um desconto, me parei meu tempo e você vai me amar O Fernando Brindes, Fábio Surubim, quero parabenizar vocês Essa realização maravilhosa aqui de Surubim Surubim dá parabéns a toda a família do Mercadão de Peço Grande festa, muito demais Deus abençoe a cada um Vamos seguir em frente a fora É da onde, rapaz galera? Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui com Adriano Estigado Adriano, manda aí um alô aí, parabenizando aí o que preço E a galera aí, e aqui a cidade de Surubim Blog Visão Surubim, bom dia Alô Surubim, bom dia a todos vocês Estou aqui no Mercadão de Peço, essa inauguração maravilhosa Quero parabenizar a todos que fazem a família Parabenizar a Surubim por essa realização muito linda Mercadão como esse, com essa qualidade muito importante e vivacidade Tamo junto aí, de ouvir que tem Adriano Estigado em Minha Casa Bovida Todo mundo convidado Beleza, um abraço